Nós não dá pra brincadeira, e aí massa funkeira, é o R.A., e aí R.A., MCA, L.D., Conexão, nós que tá, mais uma tá, mais uma, então vem com nós. Os moda fica injuriado, quando o bonde atraca, fogo e mais um basilhado, mais uma fuga sensata, dessa vez não tô de Porsche, tô somente com uma gata, R1 aparenta ser forte, só perde pra sua raba, mó lua, mó vibe, eu sei que já deu bom, loucura faz parte, sem quer que eu parte pro peão, voltei, fui de lugar, te encontrei, mais quatro de baqui, pode ir pra fonte, é que mate, Vai vir, drive, o abate, e que história de filme, mas era realidade, lacrado no sul filme, o destino depois do baile, M com hidromassagem, uma dose do doze pra ficar suave, se quiser chama suas amigos, pode ficar à vontade, que o resumo tá light, eu tô pronto pro fight, então faz um aguarde, fica na espera. Resenha cruz de verdade, na tranquilidade, fogo na lenha e pau nessa perversa, três modelos pra cada uma arte, tem que ser bom de conversa, mente pensante, avôs no naipo, uma Ferrari e poucas ideias, mente pensante, não acerta o giro, eu vou desfrutar, em que diamante o valor do menino vai ser ruim. Oh, os moda fica injuriado, quando o bonde atraca, fogo e mais um baseado, mais uma fuga sensata. Dessa vez não tô de forte, tô somente com uma gata, R1 aparenta ser forte, só perde pra rezar. Oh, os moda fica injuriado, quando o bonde atraca, fogo e mais um baseado, mais uma fuga sensata. Dessa vez não tô de forte, tô somente com uma gata, R1 aparenta ser forte, que chega e ela vem parar. R1 aparenta ser forte, que chega e ela vem parar. Nós não para, nós não para. R1 aparenta ser forte, que chega e ela vem parar. R1 aparenta ser forte, que chega e ela vem parar.